Quando surge a família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do Neto, o que ele disse sobre o Abel, olha que interessante, e sobre o Verdão, é claro, a gente tem Abel on fire, olha só, Abel mandou recado pra jornalista e também a CBF já fez a mudança muito importante pro Campeonato Brasileiro para Jogos do Palmeiras, olha só quem diria, hein, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo, então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão rapaziada? Estou muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, rapaziada, muito obrigado pela sua presença, por você estar aqui, por fazer parte desse show, já agradeço o seu like, iniciando esse vídeo muito bem, eu trago aqui pra vocês logo de cara, rapaziada, o Guga, é o seguinte, o Guga ele vai te ajudar a ter uma renda de até 3 mil reais, olha que top, se você quer ter uma renda extra ou uma renda fixa, é isso mesmo, com esse novo método de trabalho, o Guga ele já mudou a vida dele e de milhares de pessoas, olha esse recado! Olha isso aqui, ó, depois que eu e milhares de pessoas descobriu essa nova profissão, ninguém mais quer ficar trabalhando de CLT, olha só o meu resultado aqui dessa conta que eu criei faz 8 dias, ó, pra ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando agora apenas 100 vagas pra eu poder entregar uma aula gratuita lá no meu WhatsApp, só pra você ter ideia, tem tanta gente tendo resultado, que olha só o resultado desse rapaz aqui que conseguiu comprar a sua casa com pouco tempo de mercado. corre lá, acessa aqui o link que tá na descrição, o link que tá no comentário fixado, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato, que eu mesmo vou te explicar como que você pode começar nessa nova profissão. É rapaziada, como vocês viram o recado do Guga, é super fácil, tranquilo, você só precisa de um celular com internet, é top, beleza? Link aqui embaixo no comentário fixado, você só tem que adicionar o nome, adicionar o contato do Guga e também fala que vem do cartinha, dá essa moralzinha aqui e bora cara, fazer uma graninha. Rapaziada, dando início aos nossos assuntos, eu queria já começar então, que o Palmeiras jogaria contra o São Paulo e contra o Havaí fora de casa, a gente iria pro famoso Barueri, Barueri City, daorinha, daorinha lá, até que é legal o jogo lá. Então, com a mudança que teve agora, a CBF já até informou, o Palmeiras mudou no site dele, que o jogo será no Allianz Parque. A banda, a Coldplay, o vocalista, ele tá com um problema e ele não vai rolar esse show agora, eles adiaram. Não foi cancelado, foi adiado, porque o cara precisa de um descanso. Então, a gente terá aí, é o seguinte, em seu site oficial, o Palmeiras já alterou e colocou o Allianz Parque como palco dos jogos contra o São Paulo, 16 do 10 e Havaí, 22 do 10. Anteriormente, os jogos seriam pra Arena Barueri, por causa do show do Coldplay, que agora foi adiado. E o Palmeiras vai poder aí enfrentar os dois em sua casa, principalmente pensando que a gente tá numa reta final de campeonato. O Allianz Parque é muito importante pra esses dias, é muito importante pra esse momento que a gente tá disputando aí o título brasileiro. Então, rapaziada, comenta aqui embaixo o que vocês acham disso, é ou não é uma boa notícia. Na minha opinião, é, o Allianz Parque é top demais. Pessoal, é o seguinte, o Neto, ele deu uma declaração bem engraçada, o Neto, ele viaja, né? Eu não sou de assistir o Neto, mas assim, eu vejo o que ele fala, porque repercute muito. E o Neto é um cara que é uma figuraça, né? E ele falou o seguinte, o Abel Ferreira é tão bom que coloca o Mike de ponta e o cara vai e faz gol. Não dá mais, é isso mesmo. Aí a gente tem agora o Abel Ferreira, o Neto também se rendendo novamente, né? Já a terceira, quarta vez que ele vem e fala bem do Abel. E isso daí mostra, né? O trabalho do Abel, tudo isso, como resolve o problema que o Palmeiras tem, que falta a contratação. Isso a gente não nega, mas aí o trabalho do Abel mental, o trabalho que ele coloca dentro do time é muito bom. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que o Mike, ele se deu muito bem ali, porque o Palmeiras estava precisando, o Palmeiras ficou sem zagueiro. Aí o Marcos Rocha, ele ficou um tempo fora, quando retornou o Mike já estava bem. Aí faltou a volância, né? Os dois ali foram expulsos. Então o Abel acabou colocando ele ali no meio, depois ele foi pra frente pra jogar como ponta. Mas o porquê que ele colocou o Mike de ponta, né? Colocou ali na ala esquerda. Porque o Mike é um cara rápido e é um cara que chuta bem pro gol. Já é o segundo gol do Mike desses últimos tempos, assim, falando de cabeça, tá? Se fez mais, eu não me recordo tão cedo, mas ele fez um puta golaço há um tempo atrás e agora já é o segundo gol, cara. Show de bola. O Mike aí, cara, jogando muito bem. Eu vejo muita gente falando, pô, o Mike já deveria pegar a posição do Marcos Rocha. Eu acho que não, gente. Eu acho que não. Então, isso eventualmente pode acontecer, mas a gente sabe que o Abel não vai tirar o Marcos Rocha tão fácil, tão rápido assim. Vai colocar o cara e deixar ali o Mike talvez numa outra posição, principalmente que a gente tem o Veiguinha lesionado, né, rapaziada? Pessoal, é o seguinte, agora eu queria vir pro assunto que foi um pouco indigesto no dia de hoje. Eu cheguei até a comentar, né, que o Abel, ele tava on fire, aquela patada que ele deu no jornalista. A gente ficou se perguntando, né, o porquê que ele fez isso. Até havia comentado no Twitter, eu falei, gente, eu até entendo que o Abel, ele sofre muito com os jornalistas. E muita coisa acontece e ele tá meio que com o pé atrás com muitos jornalistas. Só que ele não pode generalizar a classe. Eu acho que isso daí não deve acontecer. O Abel, ele não é o dono da razão. E ele é muito perseguido. Eu saio em defesa dele, eu sou um dos primeiros a sempre sair em defesa do português, que ele é embaçado. Só que tem coisas que acontecem, a gente olha assim e fala, pô, Abel, mas tinha que fazer desse jeito? Tinha que falar assim? Tinha que isso, sabe? E ele deu aquela patada no jornalista. E agora, em poucas horas, o Abel entrou em contato com o jornalista e explicou pra ele que quando ele começou a fazer a pergunta, falando da expulsão dos 11 jogadores, ele já imaginou que era aquilo que ia chamar o time dele de retranqueiro, daquelas coisas que aconteceram, né? Então, o Abel conversou com o jornalista, pediu desculpa pra ele e disse que numa coletiva próxima vai se retratar em público sobre esse problema, o que acabou aí, essa confusão que acabou acontecendo. E a gente sabe, cara, tem um pouco do idioma que acontece. O português é muito parecido com o brasileiro, com o nosso português, só que não é igual. Tem algumas coisas. E o principal de tudo, rapaziada, que a gente tem que falar a verdade, o Abel veio e pediu desculpa. Fiz merda, fiz coisa errada. Ó, tá aqui, ó, meu irmão, desculpa. Eu agi errado. Não foi assim que deveria ter sido feito. Muitas vezes. Agora, assim, em defesa do Abel também. Muitas vezes, quando os jornalistas vão e falam alguma coisa que ataca o Abel, ninguém vem pedir desculpa. Ninguém vira e fala, ó, aqui, ó, eu virei, eu falei isso aqui na TV e peguei pesado. Desculpa aí, Abel. Não é assim, tá? Acabou, gente. Problema resolvido. E isso aí teria resolvido muito problema de jornalista sendo mandado embora, jornalista ter ficado mal com a torcida do Palmeiras, sabe? Porque na realidade, gente, ninguém é amigo do Abel. Não tem como você criticar o Abel de uma forma de colocar o lado pessoal dele em jogo. Ninguém é amigo do cara. Ninguém é parente dele. O Abel, ele vem e fala ali na coletiva. O Abel não é arrogante. Não é. Nunca foi. Só que muita coisa que já aconteceu aí nesses últimos meses em questão de atacarem o Abel, que o cara fica com o pé atrás. Eu também não tiro, não tiro a razão do que aconteceu. Só que foi pra pessoa e momento errado. Às vezes você dá uma cutucada e um recadinho pra uma certa pessoa, pra outra, tá ótimo. Só que infelizmente o menino, menino aí que a gente vê que o cara é jovem, jornalista jovem, acabou sofrendo por isso e faz parte do jogo. Aí o Abel... E eu já tinha achado estranha essa pergunta. Eu falei, nossa, gente, mas o Abel pegou tão pesado. O rapaz tá mal mesmo o negócio, né? Aí se retratando. Beleza, rapaziada? Pessoal, muita informação como sempre. Aqui sempre dois vídeos por dia trazendo as melhores informações do Palmeiras. Quer ficar atualizado? Então vem aqui embaixo, se inscreve, deixa o like e comenta. Avante palestra. Dá essa moral que eu dou uma moral pra vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência por fazer parte disso aqui. Falhou!